um lbta a 20 da sony antigo aparelho é de colega de profissão só que trabalha com linha branca e a gente que trabalha com linha marrom é contra marcas né de amagoada filmando com o celular mesmo com um vídeo bem simples tá só para dar uma satisfação para o rapaz aqui ele pediu para tirar algum mau contato né tirar mau contato do aparelho que seria uma coisa rápida tá que a gente tirou mau contato aqui ó isso aqui era a chave de equalizador estava completamente torta já desmontei tudo já abri já desmontei e esse aparelho que estava na oficina mas ele foi eu não sei não não sei como que estava o aparelho antes de ir para a oficina mas tinha um monte de solda junto aqui nessa parte do do rádio é um defeito relativo é de relativo não relacionado a isso aqui também o equalizador aqui nem um xiana ele deveria dar uma levantada aqui alguma coisa aqui a morto é como se tivesse um coloque um data alguma coisa parado é mas se você botar para buscar ó ele até faz multi em tal mas eu não sei se o PLL está funcionando não tem como ver teria que botar no osciloscópio seria uma coisa bem mais demorada é uma pena se a parelha está desistada para ele ter um somzinho gostoso essa linha LBTA é muito boa praticamente eu não vou dizer que seja uma sucata isso aqui mas no estado que ele tá que ele se encontra ele tem amplificação aqui a gente tem FI também funcionando ó tem FI eu estou mostrando para vocês para o que vocês sei que vocês gostam de ver esses aparelhos por dentro então isso aqui é um LBTA é da Sony um LBTA 20 o chaveador tá funcionando o tuner CD tape funciona aqui também a parte de chaveamento tá funcionando mas infelizmente o tape deck lógico é esse tape esse mecanismo aqui era muito criterioso né nos anos 90 para quem conhece né bem criterioso nos anos 90 tava quebrava umas engrenais mas era mole de resolver era fácil resolver se esse tape essa cabeça rotativa também dava muito problema né isso aqui tá quebrado e aqui a gente encontra o LA o LA 1851N que faz a parte do rádio aqui a gente tem o ICPLL aqui aqui a gente tem um tanque de entrada de FI mais uma cacetada de bobina essa aqui é bobina de ajuste de FM enfim por aí tá cheio desse jeito não tem praticamente a gente teria que colocar no osciloscópio e ver mas eu acho que não vai dar tempo é porque eu já estou fechando o aparelho e vou devolver amanhã esse aparelho tá ok sem condições de reparo não vou me aprofundar aqui até porque tem CD o toner se ele quiser consertar a gente vai passar um orçamento para ele para tentar recuperar essa parte de toner aí que tá perdida né aqui a gente tem a parte da frente aqui a gente encontra também ó tá vendo isso aqui bateria de backup ó contaminou a placa começa a contaminar dá pau também no processador aqui embaixo a gente tem a parte do display de equalizador pelo menos o display de equalizador tá vivo né o potencial também tá bom etc bom é só um feedback né depois eu vou ter que voltar para o aparelho do grec essa semana aí esse carnaval vou trabalhar no aparelho dele exclusivamente no aparelho dele mais de ninguém depois tem um orçamento de águia do seu paulo para fazer e a nossa agenda tá um pouquinho lotada um pouquinho tá muito não mas tá um pouquinho lotada depois tem um gradiente do manelzinho para ver também tem que desmontar o aparelho todo ver que tá acontecendo e eu tô trabalhando aqui na é com uma coisa rápida tô na área de casa não tô nem no laboratório porque o laboratório lá tá com o aparelho do grec é então isso aqui foi rápido infelizmente vai ser devolução isso aqui já tirei o mau contato que ele queria né ele pode usar o cd né ele pode usar o a parte de vídeo do aparelho o fono que ele tem ele tem o fono do aparelho né ele pode utilizar um abraço pessoal valeu